Olá, meus amores, tudo bom? Tudo bom, meninas? Vocês viram o título, né? Comprinhas de roupa. Eu vim compartilhar aqui com vocês, tá? Minha mini comprinha de roupa, mas antes de compartilhar, mostrar tudinho que eu comprei pra vocês, eu quero responder algumas perguntas que eu acho bem legal trazer aqui pro canal. Meninas, por quê? Porque essas pessoas, elas deixam lá no Instagram, eu acho bem legal. É duas perguntinhas, tá? A primeira é sobre batom. Essa pessoa foi lá no meu direct e viu, né? Ela veio aqui assistir o vídeo de... Ai, gente, o vídeo de desapego, que eu mostrei os batons que eu estava, né? Que eu mandei muita coisa embora e tal. E ela perguntou assim, quais são as cores que eu tenho usado, que eu tenho amado, né? E, bom, gente, eu não falei pra ela lá, porque senão eu ia ter que escrever tudo, né? Mas eu falei, olha, eu vou sim trazer um vídeo, tá? Pra vocês, meninas que gostam, né? De beleza, que gostam de batom, eu adoro. As cores que eu gosto no momento que eu tô usando. Quem me conhece sabe que eu tinha coleção de batom, né? E antes de ter canal, eu também tinha coleção. E, gente, eu comprava de três, quatro batom por mês. Às vezes, até um pouco mais. Eu era viciada. Eu tinha gaveta, eu tinha um gavetão na época. Eu não tinha nem canal. Eu tinha uma gaveta, uma cômoda, assim, gente. Lotada de batom, de esmalte. Eu também tive muito esmalte. Fora minha coleção de perfume, que sempre foi grande. Mas esmalte, batom, é que eu mais tinha também. E eu também tinha coleção de bolsa, coleção de salto alto. E coleção de perfume, creme de corpo, eu não tinha muito, não. Eu acredito que eu só tinha dois cremes naquela época, tá? Hoje eu tenho bastante. Então, assim, resumi muito isso. Eu comecei a analisar muitas coisas que eu vou fazer o vídeo. Eu vou falar mais sobre coleção, sobre como é que eu caí na real, tá? Pra não ter tantos. Mas eu tenho alguns aqui. E eu vou fazer, assim, um vídeo mostrando pra vocês os batons, né? As cores que eu gosto. E os gloss também, gente. Porque eu sou apaixonada por gloss labial, sabe? Eu adoro lip balm, gloss, tá? E eu vou fazer um vídeo mostrando melhor pra vocês, tá bom? Então, assim, como eu disse pra ela, eu vou fazer um vídeo. Porque assim, vocês vão ver as cores, a marca, né, que eu tenho. E vai ser um vídeo mais, assim, imperativo aí. E também vou querer muito que vocês coloquem a opinião de vocês em relação ao que vocês gostam também de usar, tá bom? Mas, outra perguntinha sobre envelhecimento. Uma pessoa me encontrou e falou assim, Elisa, o que você faz, tá? Faz pra ficar com uma aparência de jovem. Gente, eu não faço nada. Eu não uso botox. Eu não tenho nem botox. Tem mulheres da minha idade mais nova que eu que fizeram botox, tá? Eu nunca fiz um botox. Eu nem sei como que faz um botox, tá? Eu não faço. A única coisa que eu faço mesmo é tatuagem, que vocês já viram aí. Mas, assim, não, eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu acredito que o envelhecimento é algo tão natural que eu tô encarando numa boa, tá, gente? Não sou contra quem faz procedimento. Cada um no seu quadrado. Mas, eu sou uma pessoa que eu nunca fiz nada, tá? Eu só uso hidratante no rosto. Eu comecei a hidratar meu rosto, eu acredito, com 26 anos, né? Que eu uso hidratante. E maquiagem, maquiagem mesmo. Pra usar maquiagem depois dos 30 anos, né? Porque muito antes dos 20 anos, a única coisa que eu usava era lápis de olho e batom, mas base, essas coisas eu não usava. De vez em nunca. Quando eu precisava ir numa festa, né? Eu precisava usar uma base, mas não era uma coisa que eu usava, tá? Então, pra usar maquiagem mesmo, eu comecei a usar depois dos 30, tá? Porque eu saía, né? Eu precisava sempre estar com a aparência, assim, mais, né? Mais maquiada, mais arrumada. Então, assim, eu demorei bastante pra usar maquiagem. Pra mim, maquiagem, gente, é assim, ó. Base, pó, corretivo, primer, você fazer contorno, você usar iluminador, tá? Você usar blush, batom, tudo. Agora, se você só usa um batom e um blush, eu não acho que você tá maquiada. Você tá só ressaltando a tua beleza naquele dia ali, hoje mesmo. Eu passei só um corretivo, pouca coisa, gente, pouca coisa. E passei um batom agora pra gravar e blush, porque eu vim aqui gravar. No meu dia a dia, eu só corrijo a minha sobrancelha e uso lip balm on gloss. E, às vezes, gosto de usar blush, porque é uma coisa que eu gosto, é blush, tá? Mas maquiagem, pra mim, é outra questão. A pessoa botar reboco, né, base e tal. Então, assim, gente, envelhecimento vem pra todo mundo, tá? Pra todo mundo, graças a Deus. Não é só pra um, pra todos. Então, eu tô numa outra fase, gente. Eu tô numa fase que eu tô me amando muito. Eu tô me amando. Eu tava vendo uma foto minha aí, eu tinha 32 anos. Gente, parece assim que hoje eu tô mais nova. Eu me sinto mais jovem, né? Eu tava loira e tal, né? E eu não sei, eu acredito que eu tô diferente, sabe? Eu tô com outro rosto, com outra expressão, outra cabeça. E também uma coisa que eu penso é, quando você está bem por dentro, reflete no seu rosto. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de cuidar da minha espiritualidade. Eu sou uma pessoa que tem muito, assim, de, sabe, de coisas boas, de pensar coisas boas. Eu não gosto de coisas negativas, não gosto de assistir, também não gosto de estar perto de pessoas negativas. Quando você tá perto de pessoas negativas e vê coisas negativas, automaticamente, você absorve e traz pra você. Aí você fica aqui só pela misericórdia, pelo amor de Deus, né? Fica difícil. Então, eu, porque eu sou uma pessoa muito sensível, tá? O que tá acontecendo no Rio Grande do Sul é terrível, gente. É terrível. Então, eu não assisto. Eu evito, não por não se compadecer, mas porque eu não quero sofrer, sabe? Eu fico numa situação muito difícil. Não sou eu, muitas pessoas que assistem, né? Então, assim, eu procuro pensar coisas boas e pedir a Deus, né? Que vá em contra das pessoas que perderam tudo, a sua família, né? Enfim. Então, assim, eu prefiro pensar num algo bom, tá? Do que desejar o mal. Porque tem pessoas que estão desejando muito mal ao Brasil, né? Eu não sei se vocês acompanham a TikTok, essas coisas, mas tem pessoas que ficam dando previsões aqui pro Brasil. E falaram tanta coisa ruim que, hoje, muitas pessoas estão colhendo os frutos disso. Então, é porque a palavra tem poder. Se você vai desejar o mal pra um lugar ou pra uma pessoa, isso volta pra você. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu abençoo todo mundo, tá? Se a pessoa não vai com a minha cara, não quer falar comigo, tudo bem. Eu respeito ninguém, é obrigado a gostar de ninguém. Mas eu não vou desejar o mal. Como muitos. Ah, eu não gosto dela. Ah, eu quero mais que ela morra. Ela tá desejando o mal. Mas ela tá desejando o mal pra aquela pessoa e também vai colher o mal. Porque tudo aqui que é lançado, gente, como muitas pessoas me desejam o mal, vai voltar. Não é praga. É porque o mundo gira. A gente tá no mundo, o que se faz é o que se paga. Então, às vezes, a pessoa deseja o mal até pra um animal. Ah, eu quero mais que ele seja atropelado, essa porcaria desse cachorro. Tem gente que é assim, gente. Ah, e o que acontece? Deus, ele é justo, ele tá vendo tudo. Ele protege o animal. Mas as consequências daquela palavra que você lançou na vida daquele animal, você vai receber. Então, eu sou uma pessoa, né, uma das coisas aí que pode se dizer que eu cuido da minha beleza, eu cuido dentro de mim. Eu cuido dentro de mim primeiro, pra refletir aqui fora. Então, não nada vale eu fazer cirurgias, colocar cílios postis, colocar cabelo falso, fazer lipo e colocar silicone, se aqui por dentro é um estrago, tá? Então, a gente tem que se preocupar com aqui, pra depois pensar aqui fora. Mas, é isso, gente, a gente precisa se preocupar com nós por dentro, né? Pra refletir, pra gente ser bênção na vida das pessoas. Então, essa minha, pode-se dizer, minha arma de beleza, meus produtos de beleza são esses. É se preocupar com o meu interior, tá bom? Bom, gente, agora vamos parar de blá, 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 né, e vamos mostrar aí o vídeo, né? Gente, eu venho compartilhar com vocês, tá bom? Eu fiz uma mini comprinha, foram roupinhas básicas, tá? Meu dia a dia mesmo. E eu vim compartilhar porque eu gosto de compartilhar com vocês. Vocês são minhas amigas, tá muito tempo aqui no canal. Até uma pessoa falou, você não vai voltar mais fazer vídeo, não? Gente, é complicado gravar, eu tô numa correria, mais pra frente eu vou falar com vocês. Mas, eu vou mostrar, né, parar de falar e mostrar. Bom, isso aqui eu vou deixar por último. Não foram muitas coisas, mas, como eu disse, eu vim compartilhar. Bom, a primeira peça, essa calça, gente, deixa eu ver se eu tô pegando certo. Ah, tô assim. Eu comprei rosa, pink, né, gente? Pink, isso. Ela é até a metade da canela. Eu gostei porque ela é bem folgada, bem gente que eu experimentei. E não é nada de folgada, não. Ela fica folgada só mais na perna, porque nessa parte do bumbu e do quadril fica grudada. Mas, enfim, mas eu queria comprar calça, assim, pra mim. Então, eu comprei, eu paguei 25 reais nessa calça. Ela é um tecido muito gostoso, mole. Gente, aqui na minha cidade tá calor, tá? Não tá frio. Eu nunca vi um clima desse. Então, eu vou levar as meninas, eu passo um calor, eu passo um veneno e fico o dia todo passando mal. De calor. À noite, então, pra dormir, misericórdia. Então, eu comprei essa calça aqui, pink. Gente, eu tô nessa vibe agora. Bem confortável, tá? Eu não vou mostrar aqui, gente, eu não vou vestir, vou mostrar pra vocês, porque, né, eu não tenho um espelho, assim, de corpo inteiro pra gravar aqui. Eu gostaria muito de fazer esse tipo de conteúdo, mas eu não tenho espelho no momento, tá? Espelho grande de corpo. Às vezes eu saio, assim, eu falo, meu Deus, eu não tenho uma... Pra mim olhar, sabe, gente, às vezes a gente se veste e precisa, né? Bom, eu comprei essa blusinha aqui, que eu achei bem bonitinha, gente. É um cropped, né? Também dessa pegada. Ela é um uva, cor uva, tá? Não é da... É mais ou menos da cor do meu batom, né? É que o meu batom tá um pouco mais escuro, brilhoso, que eu passei um gloss por cima. Mas, gente, eu gostei, tá? Parece que estica bem, né? Então, é um cropped assim, ó. Eu adoro blusinha assim, gente. Um cropped assim. Aí eu não uso sutiã, aí fica bem, ó, com essa faixa aqui abaixo. Dá pra usar com calça, com saia, tá? Bom, bem bonitinha, viu? Eu amei. Bom, de blusinha também. Não, eu vou mostrar um vestido. Deixa eu tirar aqui a marca do preço e a marca do vestido, tá? Isso não tem necessidade de ficar falando, não. Bom, eu comprei esse vestido aqui, ó, bem fresquinho, gente. Ele é tão gostoso, o pano dele. Ele é um tecido bem macio, bem macio. Por isso que eu comprei. Porque, às vezes, eu não quero usar vestido, sabe, assim... Tem vestido, eu não sei aí na região de vocês, que ele tem uma pegada mais grosseira, né? Que parece que tá pinicando a pele. Esse, não. Ele é bem macio, gente. Eu não sei, ele tem uma mistura de algodão com, acredito, poliéster, alguma coisa assim, porque ele é bem macio, bem macio. Olha que fofinho, pro dia a dia. Ai, eu adoro, gente. Eu adoro um vestidinho, assim, basiquinho e baratinho. Porque, às vezes, você não quer, sabe? Não quer usar vestidão, aí você põe um vestidinho, sai, você tá arrumadinha. E ele tem uma, assim, o campo dele é escuro, né? E as flores, ó, é vermelha. Aí tem as folhagens, verde. Olha, muito bonitinho. Uma florzinha rosa. Bem do meu jeito, que eu gosto. Adoro coisa floral. Por mais que eu tô comprando coisas mais lisas, mas eu, gente, eu tô uma coisa com forro de cama, floral e roupa. Eu não sei o que que é isso. Eu adoro floral. Então, esse vestido é lindo, gente. Eu vou usar muito, muito mesmo, viu? Muito lindo. Bem básico, assim. Básico, pra mim, ele é básico. Ele não tem nada de... Como que se diz? Como é que se fala, gente? Pra mim, ele é básico. É um vestido básico. Tá? Tem umas pintinhas, gente, também, ó. Muito bonitinho, viu? Aqui, ó, nas coisinhas, nos desenhos. Ah, eu achei muito fofo. Eu amei esse vestido. Porque o material dele é muito macio, gente. Pra esses dias de calor. Nossa. E pro frio também. Porque se você colocar um vestido desse, você joga uma jaquetinha jeans, você sai. Você vai embora, gente. Eu sou assim, eu sou... Assim... Eu já fui muito... Ai, de usar roupas, assim. Muito elaborada. Muito assim. Ai, eu gosto de praticidade. Eu gosto de roupa prática. Tá? Tanto que... Eu adoro macacão. Mas eu não compro um monte porque eu sei que não é prático. Pra mim, não é prático o macacão. Porque você tem que ir lá pra ir no banheiro. Tem que... É... Né? Tem que tirar, né? É muito ruim. Eu não gosto. Mas eu adoro macacão. E... Mas eu gosto de vestido... É, vestido não. Eu gosto de roupa prática. Eu gosto de cropped. Porque às vezes eu não uso sutiã. Eu só ponho, né? E eu gosto de saia. Né? E eu não me importo, gente. Que eu tô um pouquinho... Pode ser, assim... Um pouquinho fofinha. Eu tô igual um fofolete. Mas eu tô me amando, gente. Eu tô adorando, sabe? Eu tô... Eu tô me amando muito. Eu tô adorando meu corpo. Né? Eu tô... Às vezes eu tô me amando. Ah, então... É complicado falar isso aqui. Porque... Às vezes você fala... As pessoas têm tanta inveja. Têm tanta raiva. As pessoas são tão tóxicas. Elas querem mais que você chore. Ah, eu tô acima do... Eu vou chorar. Ah, vou... Vou me acabar. Não, eu não sou assim. Eu tenho que me amar em todos os momentos da minha vida. Né? Como eu tava falando aí do envelhecimento. Então, eu tô me amando. Eu tô me achando muito linda. Por esses dias todos. Assim, eu tava mal. Eu tava mal porque eu fiquei doente e tal. E agora vai começar o barulho, né? Mas depois que eu me recuperei... Nossa, eu tô me sentindo bem comigo mesma. Eu tô feliz. Tá? E eu espero que você do outro lado... Mas fique bem também, tá? E esteja feliz com você também, tá bom? Porque somos mulheres e eu sei que muitas criticam outras, mas tem outras que se apoiam em outras mulheres e toma coragem, né? Então, é isso. Vou mostrar outra coisinha aqui pra vocês. Ai, gente. Vestido, tá? Ai, eu adorei esse. Dessa cor. Ele é um azul royal. Faz tempo que eu tô atrás dessa cor. Eu queria comprar uma blusinha. Não achei. Tem um tom mais claro, mas eu queria muito uma blusinha dessa cor. Mas eu comprei um vestido. Tá? Ele é assim, ó. Ele tem... Ele estila aquele preto que eu tenho, que eu mostrei pra vocês. Que eu comprei lá em Santa Fe. Tá? Mas ele tem esse detalhe aqui na barriga. E ele tem esse topinho aqui. Ai, gente. Eu amei. Tô doidinha pra usar já. Lindo. Ó a cor, ó. O meu cabelo tá escuro. Eu combino muito com azul. Eu acredito que eu fico muito bonita com azul, tá? Então, eu comprei porque eu gosto desses tecidinhos aqui canelado. Eu tenho vários vestidos, né? Canelado. Eu acredito que eu tenho dois, né? Dois. É. Eu tenho dois. Bom. Blusinha. Mais uma blusinha, tá? Eu não comprei short nem saia. Porque o mês passado foi outro mês que eu comprei. Eu comprei saia. Eu comprei um short saia que eu já tô usando. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, meu look hoje, ó. Meu look. Ó. Vocês tão me vendo, né? Ó. Com aquele short saia, ó. Eu tô com um body, tá? Da cor chocolate. E um short saia, ó. A cinturadinha, ó. Como vocês podem ver, né? E, olha, gente. Que lindo. Tô linda aí pra levar filhado na escola. Pra ficar em casa. Se eu precisar ir no mercado. Eu estou arrumada, tá? Tomei banho. Passei meu perfuminho aqui. Então, assim. Eu gosto de ficar mesmo com roupas baratas. Eu gosto de ficar em casa, assim, arrumadinha. Tá? Gente, eu amei esse boy. Linda a cor, gente. Linda aquela corzinha chocolate. Combina com saias de listra, né? E tal. Então, esse mês eu não comprei nada de short nem saia. Comprei calça. Então, o que que eu ia mostrar mesmo pra vocês? Ah, tá. Vou mostrar esse aqui. Que eu comprei essa calça verde. É estilo essa rosa. Mas com uma diferença. Eu não sei, gente. É pantalona que se fala? É pantalona, né? Ai, gente. É pantalona. Eu nem pra falar direito. Ela tem dois detalhes aqui, ó. Na lateral, ó. Da perna. É linda. Eu nunca... Assim, eu já usei pantalona, mas eu acredito que eu tinha 15 pra 16 anos. Eu tinha uma pantalona preta e minha mãe tinha uma branca. Eu não gostava. Por quê? Porque as pantalonas eram tão grandes que você tinha... Ou você tinha que usar um salto ou não dava pra usar. Com tênis não dava. Com rasteirinha não dava pra usar. Então, eu... Foi algo que eu aboni muitos anos na minha vida. Porque sempre as pantalonas vinham arrastando. Você tinha que colocar salto. Gente, nem sempre eu quero esse salto alto. Eu tenho, mas eu não quero. Tem vezes que eu não quero usar. Então, essas pantalonas... É pantalonas. Mas em mim, gente, fica só por meus, tá? Fica muito grudada na parte de cima e solta na parte de baixo. Essa pantalona, ela é mais curta. Então, eu consigo usar. Que é uma calça mais solta, né? Um pouco mais solta. Não é uma calça jeans. Não é uma leg. É uma calça um pouquinho solta. Também não é um moletom. Que você consegue usar com bora igual que eu tô usando agora. Dessa cor, né? E super confortável o tecido, tá? E não arrasta. Não arrasta, gente. Eu achei magnífico essas calças. Então, por isso que eu comprei. Eu comprei essa primeiro. Depois eu comprei essa rosa. Já essa rosa aqui... Ela não tem detalhes na perna. Ela é toda fechada, essa pantalona. Mas, ela tem dois bolsinhos aqui, ó. Vocês estão observando? Coisa que a Verge não tem bolso. Ela tem um negocinho na frente, ó. Essa aqui tem um bolsinho, tá? É um pink lindo, maravilhoso. E essa, gente, ó. Ela não tem bolso. Não tem. E ela tem esse negocinho na frente. Então, elas são diferentes. E também a perna dela é aberta e da outra é fechada. Então, eu me joguei na calça colorida, né? Tem pessoas que falam que isso é cafona. Mas eu não acho. Porque se fosse cafona, não existia nas lojas pra viver, né, gente? Então, eu tô doidinha, assim. Porque faz muitos anos que eu não uso calça larga, assim. Muito, muitos anos. E, gente, quando eu experimentei, né, em casa e vi que ela não arrasta, que eu não preciso usar salto, nossa, eu falei, ai, que legal. Porque eu até pensei, eu falei, se ela ficar muito grande, eu vou ter que mandar pra costureira pra cortar, né? E, às vezes, você não quer mandar. Não quer. Então, não ficou a conta. Não fica arrastando. Eu consigo usar uma rasteirinha, eu consigo usar um salto se eu quiser. Né? Eu não gosto muito de calça, assim, com um tênis. Mas, eu gosto mais com rasteirinha e cropped e tal, tals. Então, gente, ó, quando eu usar, eu vou tirar foto e apostar no meu Instagram. Se você não me segue, Elisa Estilos, vai lá, que eu sempre aposto alguma coisa da minha vida. Então, gente, ó, comprei duas pantalonas, gente, e um vestidinho, né, com dois vestidinhos curtos, mais curtinho, e uma blusinha. E outra blusinha que eu comprei. Essa aqui é show de bola. Olha, gente, deixa eu pegar ela certinho aqui pra saber. Olha que linda. Vocês estão vendo isso? Ela é uma blusinha bem folgadinha, tá? Ela tem esse detalhe aqui na frente e esse detalhe aqui nas costas, ó. Essa amarração nas costas. Isso aqui é tudo nas costas e essa parte aqui da frente, ó, dos seios, tá? Gente, eu amei. Ela tem borboleta, do jeito que eu adoro. Um abacaxi. Eu adoro. Tem abacaxi, tem banana, borboleta e pássaro. E é uma cor bem, assim, um amarelo bem vivo, né? Por isso que eu comprei, gente. Eu adoro amarelo. Eu adoro amarelo. Mas quando há um amarelo, assim, também, que tem algumas corzinhas, também, eu acho lindo, gente. Quer dizer, o fundo dela é amarelo, mas ela tem uns desenhos, né? Então, eu amei essa blusa toda a gente pra usar. Com uma calça, ou com uma saia rodadinha, ou uma saia mais lápis. Sei lá, gente. Não sei ainda com o que eu vou usar. Mas eu comprei porque eu amei essa blusinha. E o pano dela é perfeito. Fresco, tá? Maravilhoso. Eu tenho esse detalhe das costas também, né? Que dá pra ficar bem confortável e fresco. Porque, ultimamente, gente, eu tô sentindo um calor. Um calorzão que é complicado. Eu tô sentindo muita onda de calor. Bom, e acredito, gente, que seja a última peça. Ah, esse aqui é lindo. Eu vou tirar o preço e também vou tirar o nome da loja. Gente, esse aqui eu amei. É bem diferente de todos que eu tenho. Eu comprei esse vestido aqui, ó. De alcinhas, assim, gente. Olha que gracinha. Aqui ele é um elastec, elastano, sei lá o nome. E ele é compridinho, viu, gente? Olha que vestidinho lindo. Também amo esse tipo de desenho. Ó, que lindo, gente. Ele é compridinho, tá? De todos que eu comprei, ele é bem compridinho, bem fresquinho. O tecido dele é fresco pra esses dias quentes. E quando vem o frio, dá pra usar ele... Não, frio, frio, frio. Aquele friozinho mais gostoso, dá pra você usar ele com uma jaquetinha jeans. Porque ele tem... Aqui o tecido é branco. Ele tem esses detalhinhos aqui, né? E a jaqueta... A minha jaqueta jeans é dessa cor aqui. É cor azul marinho, tipo azul marinho. Então, gente, fica perfeito também pra você usar no... Trimavera, verão, tão no invierno, né, gente? Porque só você colocar uma meia por baixo também. Dependendo, né? Bom, enfim. Então, eu comprei esse vestido aqui, tá? Bom, gente. Essas foram minhas mini comprinhas de roupa. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Que vocês também tenham gostado que eu respondi, tá? Pra vocês aí no Instagram. Eu vim aqui responder também. E é isso, meninas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo.